Em laboratório, os peptídeos podem ser sintetizados com reagentes que promovem a ligação entre diferentes aminoácidos. O EDC é um composto que pode ser utilizado em solução aquosa com essa finalidade, como representado a seguir. O EDC está aqui. Só para você identificar. É bom ler a questão e ver o que ele está falando na verdade, onde é que está no desenho aqui. O EDC. Bom, beleza. Então, tem uma reação acontecendo, depois vou analisar com vocês. Um reagente similar, chamado de TCC, que é esse cara aqui. O que é esse índice igual, pessoal? N dupla C dupla N. Esse core aqui, que é o que me interessa. Tem os dois. Também pode ser usado para promover o mesmo tipo de reação, mas não é indicado para uso em míos polares. Não é indicado no meio polar, como soluções aquosas. Beleza. Por que será, né? Letra A. Escreva no quadro da folha de respostas a estrutura do subproduto formado, quando o DCC é usado em substituição o EDC. Isso aqui é a coisa mais cara de FUVEST que a gente tem. Por quê? Vou falar por quê para vocês. FUVEST, ela cobra as reações orgânicas como essas aqui há muito tempo. São reações muito complexas, inclusive. Ele até simplifica. Só que é muito comum ele fazer o seguinte, dar a reação pronta para você. Se eu trocar fulano por beltrano, o que eu vou formar? Ele quer saber se você consegue interpretar a reação desenhada para você. Não decorar a reação. Então, vamos ver nesse processo o que acontece. Aqui está o carinha e aqui está o ácido carboxílico. Esse N, dupla C, dupla N, ele está aqui. Vou marcar para você identificar. Vamos com calma. Isso aqui é super necessário. Ele está aqui. Ele continua aqui. Ele não mudou. Está aqui ainda. N, dupla C, quebrou a dupla para entrar o O aqui do ácido carboxílico, da carboxílico. Esta cadeia aqui, que é o N, o amínio aqui, ainda está aqui e ainda está aqui. Uma boa. E este pedaço aqui, de dois carbonos, está aqui e está aqui. Beleza. O que acontece? Esse N, dupla C, que ele segue o jogo, segue o baile numa boa. Vai entrar uma mina depois aqui na jogada, que ele está mostrando para mim, uma mina primária, que vai participar da reação, que vai ligar aqui no R1, dupla O. Porque, olha só, vamos identificar isso. Este cara aqui, R1, dupla O, é o que está aqui. Beleza? E quem entrou foi essa mina. Então, quando eu vou olhar o final, o que mudou só foi que o C, dupla N, dupla N, virou um NH, C, NH e fez uma dupla com O no lugar. Então, o C do meio fez uma dupla com O, invés de duas duplas com os Ns. Esse rabinho daqui permanece exatamente o mesmo. E esse rabinho aqui permanece exatamente o mesmo. Então, como eu respondo o que ele me pediu? Se eu usar o DCC no lugar do EDC, pessoal, a cadeia de cima e a cadeia de baixo, deixa eu marcar para você ver aqui, esta cadeia aqui e esta cadeia aqui, não vão sofrer nenhuma modificação. O que vai modificar é esse cara do meio, que vai deixar de ser N, dupla C, dupla N, para ser NH, C, dupla O, NH. Então, ele quer isso. Quem seria o subproduto? Então, eu vou marcar para vocês aqui. O produto seria... Tinha um quadro para responder isso lá. É só colocar o desenho lá no quadro. TANAN! NH, C, dupla O, NH. E aí você coloca o restante da cadeia aqui, que é o anel de seis carbonos. Tá bom. Baseado no quê? No exemplo que ele deu. Isso a FUVEST faz de maneira rotineira. Que é que você olha, identifique um padrão e fala o que acontece a partir daí. Muito comum. Beleza. Só tinha isso para falar, né? E não tinha que justificar nada. É só desenhar. B. O DCC é menos adequado para ser... Ele já falou isso antes. Para ser usado em solução aquosa do que o EDC por ser menos solúvel. Indique no quadro da folha de respostas quais tipos de interação intermolecular justificam a diferença de solubilidade de cada uma dessas espécies em água. Então, vamos ver aqui. O quadro da folha de respostas... Do lado de cá para aproveitar o espaço. O quadro tinha assim. EDC... DCC. E aí... Era um quadro simpático. Aqui eu tinha tipo de interação em... Estou abreviando, tá, gente? Escreveu tudo por extenso. Intermolecular com a água. Tinha isso lá também. Beleza. Fechou. Bonitinho. E aí, o que você respondesse? Qual a interação que esses caras faziam com a água? Vamos ver a molécula dos dois caras de novo? Cara, o EDC, que é mais solúvel em água, que esse cara aqui... Vou apagar para vocês verem melhor agora, tá? Esse cara aqui... Ele tem pontos polares, só que tem uma coisa muito importante. Ele tem um íon aqui, ó. Ele é um cátion. Ah, mas tem cátion, tem ânion. É um cátion ânion? Tem uma porção só? Sim. É uma ligação mais forte que a ligação covalente. Então, esse cátion, interagindo com a água, vai ter uma interação que é mais forte de hidrogênio, que é chamada de interação íon, dipolo. A interação em um dipolo é mais forte de hidrogênio? Sim. Desifica ele ser mais solúvel. Tá? Já o DCC, ele não tem NH, nem OH, nem FH. Então, ele não faz ligação de hidrogênio com a água. Sacou? O que vai acontecer aqui é que eu vou ter uma ligação de um grupo polar, essa parte aqui é polar, sem fazer a ligação de hidrogênio, mas a água também é polar. Então, polar com polar é a ligação que eu chamo de dipolo-dipolo ou, o pessoal gosta de falar mais, dipolo permanente, dipolo permanente. E está justificadíssimo, porque quem dissolve melhor na água é quem faz a interação mais forte. O EDC faz íon dipolo. O DCC dissolve menos ou dissolviliza menos na água porque faz ligações mais fracas com a água. A dipolo permanente é mais fraca do que a íon dipolo e do que a ligação de hidrogênio. Fechou. Então, a letra B é garantidíssima, de uma boa. Questão bacana demais essa daqui. Gostei disso. E o dipolo vai cair de novo, para ter certeza, em algum lugar. Agora, a letra C, a Fulvestre faz muito isso aqui, ela bota um texto antes de colocar a questão. Então, ela botou, quando tem esse espacento para recuado, para a esquerda, é um texto para o próximo item. Não tem a ver com B, não. Um dos métodos usados para quantificar proteínas é o método de Kindle. Não é que isso é Down, não. Kindle. No qual é realizada determinação de quantidade de matéria nitrogenada total em uma amostra. É um método muito legal de ser feito, inclusive. Esse método consiste em degradar toda a proteína de forma que todos os átomos de nitrogênio da amostra sejam convertidos em sulfato de amônio. Nitrogênio em sulfato de amônio. Considere uma... Isso é importante, tá? Todos os átomos de nitrogênio. Considere uma amostra de 550,2 miligramas de 2 miligramas de um peptide de forma regular C123H193N35O37 que foi submetido ao método de Kindle. Calcule a quantidade total máxima de mols de sulfato de amônio que seria produzido pela análise dessa amostra utilizando esse método. Pessoal, easy. O que eu tenho que fazer aqui para entender? fazer a correlação baseado no que eu falei. Todo o nitrogênio vai virar sulfato de amônio. Então, tem uma correlação fácil de fazer. Que é o seguinte. Vou copiar na fórmula que ele me deu aqui, tá? OHC 1 mol de C123H193N35O37 vai formar para mim. Pessoal, o sulfato de amônio tem 2 mols de nitrogênio por sulfato. Então, eu vou ter aqui NH4,2SO4. Se eu tenho 1 mol aqui e 1 mol de aminoácido tem 35 mols de nitrogênio aqui tem que ter 35 também. Então, aqui tem 17,5. Ficou muito apertado. Espera isso aqui. Colocar para cá. 17,5 mol. Tem todo o nitrogênio que está virando sulfato de amônio. Beleza. Fechou. O que eu faço a partir disso, pessoal? Ele me deu lá a massa. Pode relacionar a massa direto se eu quiser para ficar até mais fácil, né? Então, ele quer a massa relacionada com o quantidade em mol. Então, beleza. Vamos direto. Ó. Dado. Apertei o botãozinho sem querer. Toda hora isso aqui. Dado. Referência. Cara, o dado é o que está no enunciado que eu quero obter. Enunciado. 550. 2 miligramas eu vou botar em grama. 10 a menos 3 é mili. Tá? Ó. Peguei daqui. De peptídeo. Isto. Quero saber quantos mols do outro cara eu vou formar. Isso vai formar N mols desse cara aqui. Não sei quanto vai ser. A referência da massa desse cara aqui para um mol é a massa molar que está dada. Foi bonzinho. 2.751. Ó. Olha o notch adote sempre, pessoal. 2.751. Gramas. E isso vai me dar aqui eu quero mol. Isso vai me dar 17,5 mol. Então aqui eu faço a conta direto. Tem que ter duas regras de 3. Tem que ter uma regras de 3 só. Essa regrinha vai dar o seguinte, que esse N vai ser vou fazer ao vivo para você a conta aqui. Esse N vai ser 17,5 vezes 550.2 vezes 10 a menos 3, né? Que é o famoso dividir por mil dá 9.62 alguma coisa. dividido por 2.751. Isso deu para mim aqui exatamente o número legal. 0.0035 mol de sulfato de amor. Você vai tirar a onda também para colocar o que aqui, né? 3,5 10 a menos 3. Resposta final. Ele queria mol mesmo, não queria massa, então está resolvido. Um cálculozinho desses de mol e massa que clássico de aparecer também é muito bem feito nessa questão da fluveste. que é. O que é? 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 Obrigado.